Música Eu vou poder te fazer Te ver o que eu pedi Eu vou vencer A espera da luz Eu vou poder te fazer Não haverá Para que a provisão Eu vou poder te fazer Eu vou poder te fazer Te ver o que eu pedi Eu vou poder te fazer 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 O que você quer dizer é que você quer dizer Não tem o nosso coração A luz, a luz, a luz, a luz, a luz, a luz, a luz Se eu te mostro a luz em mim A luz, a luz, a luz, a luz, a luz É poder de me parecer De ter ouvido que me deixei A fé na cor É vontade de me ver Meu milagre não haverá Mas só na minha, só na minha provisão Eu lembro a ver, só no tempo no céu E sua esperança, eu te verei Minha família, minha voz e minha pecador Toda a alegria do seu céu Alta, Pai, minha salvação Eu te verei tudo Amém. 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 Amém.